Música Aí duas cores, né? Nós fizemos a parte de baixo vermelha e a parte de cima preta, né? Agora nós estamos hidratados e vamos secar um pouco e vamos agitá-lo. Ficou bacana, né? A parte de baixo aí, a parte preta. Não usamos pós-pós-pós, só de novo, só de novo. Música Agora a busca do papi, ó! Basta, é chuprita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho